É um short chamado o ferro de passar roupa. O ferro de passar roupa que mamãe usava. Tinha cabo de madeira, não ligava na tomada. E apesar de tanto tempo, eu não esqueci. Mamãe passava roupa ouvindo o rádio e eu era menino. E não cansava de imitar os seres celestinos. Mas o sonho do seu Gonzaga foi que eu cresci. Naquele tempo a gente não sonhava com televisão. Com novela mexicana é da coisa rir. Mas ela caprichava na camisa de centim. Por isso todo ano é que eu ganhava um novo irmão. Era todo mundo junto soltando fumaça. No fogão de leia e no ferro de cartão. A banda ficou com o menino. Mamãe dizia pra mim suave enquanto encomava. A velha calça de brim. A banda foi com o menino. Mamãe dizia pra mim suave enquanto encomava. A velha calça de brim. O ferro de passar a roupa que mamãe usava. Tinha cabo de madeira, não ligava na tomada. E apesar de tanto tempo eu não esqueci. Mamãe passava roupa ouvindo o rádio. Eu era menino e não cansava de imitar os seres celestinos. Mas ao som do seu Gonzaga foi que eu cresci. Naquele tempo a gente não sonhava com televisão. Normal pela mexicana é da coisa ruim. Mas ela caprichava na camisa de centim. Por isso todo ano é que eu ganhava um novo irmão. Era todo mundo junto soltando fumaça. No fogão de leia e no ferro de cartão. A banda foi com o menino. Mamãe dizia pra mim suave enquanto encomava. A velha calça de brim. A banda foi com o menino. Mamãe dizia pra mim suave enquanto encomava. A velha calça de brim. Obrigado pessoal.